Boa tarde a todos e todas, todos os deputados, deputadas, senhoras e senhores. Antes de dar início à ordem do dia de hoje, eu convido a todos os senhores e senhoras deputadas dessa emblemática Assembleia, que é a Assembleia do Rio de Janeiro, para participar da cerimônia de lançamento da 27ª Conferência Nacional da Unali, já trazendo para os senhores e senhoras, o nosso presidente não está presente, porque o mesmo não se contra, não está passando bem, por isso que ele não está aqui conosco, mas já deixa aí o carinho, um abraço solidário. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos, anunciar a todos vocês que eu, a deputada Tia Ju, sou a vice-presidente da região Sudeste e convido o presidente da Unali, deputado estadual pelo estado do Ceará, o senhor Sérgio Aguiar, já para sentar-se ao meu lado, mas já está ao meu lado. Uma salva de palmas a ele, do meu lado esquerdo, o nosso querido deputado Sérgio Aguiar. Também saúdo a presença dos outros estados que estão aqui presentes na abertura da 27ª Conferência Nacional. Gostaria de ler nominalmente a nossa querida Antônia Salles, que é deputada do estado do Acre. Seja muito bem-vinda. Também a queridíssima Edna, a deputada Edna Alzier, deputada estadual do Amapá. Edna, muito obrigada por estar aqui. O deputado Olinto Neto, deputada estadual do Tocantins. Obrigada, Olinto. O Disseu Temcatem, que é deputado estadual do Pará. Obrigada, Disseu. O Eliton Ducurso, deputado estadual do Maranhão. Nosso querido Eliton Ducurso. Também o Rodrigo Minoto, deputado estadual de Santa Catarina. Muito obrigada, deputado, por estar aqui conosco. Luciano Pimentel, deputado estadual do Sergipe. Deputado Jorge Passos, deputado pelo estado do Sergipe, já aí presente também. Gostaria também de anunciar a presença do senhor Robson dos Santos, França, assessor especial da assessoria legislativa da Secretaria de Energia e Economia do Mar, do estado do Rio de Janeiro, que está aqui conosco. Obrigada, uma salva de palmas para ele também. Fabrício Nichio, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, secretário estadual de Defesa Civil. O senhor Tarsísio, representando o senhor Tarsísio Antônio Salles. Muito obrigada pela presença também, eu não consegui visualizá-lo. O senhor Marcos Brito, nosso querido Marquinho, o Marquinho II, que é o nosso diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sentado aqui à minha direita. Obrigada. E também o doutor Robson Maciel, que é o nosso procurador-geral da Assembleia Legislativa. Obrigada. Uma salva de palmas para esses dois, para essa dupla maravilhosa. Bem, saudar a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Hoje, nesta cerimônia especial, estamos celebrando um marco importante para o futuro da educação do Brasil. O lançamento desta placa não é apenas um símbolo, mas o primeiro passo para uma jornada de compromisso que reunirá parlamentares, especialistas, educadores e toda a sociedade brasileira em torno de um tema essencial, o futuro da educação no país. Antes de dar seguimento à minha fala, eu queria saudar a nossa secretária do Estado, que é a deputada Célia Jordão. Por favor, Célia, muito obrigada por me ajudar sempre nesse trabalho árduo aí junto aos unalianos. Como vice-presidente da região sudeste da Unali e estando à frente da comissão organizadora dessa conferência, sinto-me profundamente honrada em dar início a esta iniciativa ao lado de tantos colegas parlamentares, representantes de todos os estados que compartilharão conosco a missão de transformar o cenário da educação do Brasil. A escolha do Rio de Janeiro como sede deste evento, após 23 anos, é emblemático e reforça nosso compromisso com a valorização dos parlamentos estaduais com o fortalecimento das casas legislativas. Nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, o Rio de Janeiro será palco do maior encontro parlamentar da América Latina com o tema O Futuro da Educação no Brasil, como já foi trazido aqui. Teremos a oportunidade de explorar estratégias inovadoras que dialoguem com os desafios do nosso tempo e, sobretudo, com os anseios de uma juventude que busca oportunidade e igualdade de acesso ao conhecimento. Essa é uma chance única de discutir como podemos integrar inovação, inclusão e qualidade para que a educação se torne, de fato, um caminho para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agradeço ao presidente Sérgio Aguiar, o nosso presidente da Unali, por sua liderança e dedicação à concretização desse projeto. Ao presidente da LERJ, o nosso querido presidente e deputado Rodrigo Bacelar e a toda a sua equipe na figura do diretor-geral Marcos Brito e o procurador-geral da casa, o doutor Robson Maciel, que nos recebe de braços abertos nessa casa e a todos os parlamentares aqui presentes que acreditam que a educação forte é o alicerce de um Brasil melhor. E eu quero aproveitar a presença dos deputados e deputadas dessa casa e agradecer também a confiança e a credibilidade que vossas excelências têm dado a essa entidade Unali, que é a entidade que nos representa, estando mais de 60% dos nossos deputados e deputadas filiados à entidade. Esse evento será uma oportunidade de troca e construção coletiva e tenho a certeza que aí seremos aqui com propostas concretas e renovadas esperanças para o nosso país. Que esta placa, entregue com orgulho, seja um símbolo do nosso compromisso com o futuro. Que ela inspire a cada um de nós a seguir na missão de promover uma educação que transforme e liberte. Muito obrigado e que Deus abençoe os nossos trabalhos. Gostaria de, neste momento, promover a fala, franquear aqui a fala, eu pedi, abriu, ao presidente da Unali, o nosso deputado Sérgio Aguiar. Permite usar a tribuna? Pode usar a tribuna, por favor. Boa tarde a todos os senhores e senhoras, deputados estaduais cariocas. Me permitam cumprimentar a todos na pessoa do deputado Rodrigo Bacelar, presidente desta Casa Legislativa, que, neste ato, está sendo representado pela deputada Tia Ju, deputada que é vice-presidente da nossa entidade, União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, representando a região Sudeste. Em seus nomes, cumprimento a todos os parlamentares desta Casa. Cumprimentar o diretor-geral da Assembleia, meu caro Marcos Brito. Cumprimentar o doutor Robson Maciel, procurador-geral da LERJ. Em seus nomes, quero agradecer, desde já, a parceria que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro realiza com a entidade, para que possamos, neste ano de 2024, promovermos a 27ª Conferência Nacional da Unali, nos próximos dias 3, 4 e 5 de dezembro, tendo como tema principal o futuro da educação no Brasil, aqui, entre todos aqueles que fazem o Rio de Janeiro. Permitam-me mostrar, aos senhores e senhoras, como essa entidade, que é uma entidade representativa dos parlamentos estaduais e dos parlamentares estaduais, têm a sua diversidade, do Oiapoque ao Chuí, de todas as regiões brasileiras. Estamos aqui com a deputada Antônia Salles, deputada do Estado do Acre, mas, para aqueles que não sabem, deputada nascida do Peru, e que exerce a mais de cinco mandatos, mandato de deputada estadual na Assembleia do Acre. Deputado de Seu Tenkarten, da Assembleia Legislativa do Pará, que tem a oportunidade também, lá no seu Marabá, no interior do Pará, representar boa parte da Amazônia no parlamento daquele Estado. Deputada Edna Uzier, que já foi presidente do Parlamento Amazônico, deputada do Amapá, e que está aqui também conosco, irmanada nessa atuação. Deputados de Sergipe, Geórgio Passos e Luciano Pimentel, que tem a oportunidade de ir em um dos menores estados do Brasil, mas fazer com que a representatividade do Parlamento Estadual possa também participar e partilhar conosco desse desenvolvimento. Aproveitar o deputado vice-presidente da região sul, deputado Rodrigo Minotto, do Estado de Santa Catarina, que também faz um importante papel na Assembleia Legislativa daquele Estado. deputado amigo Olinto, da Assembleia do Tocantins, que tem também todas as suas diversidades e que, por isso, também é importante participar e partilhar desse trabalho da entidade representativa. Deputado Wellington do Cusco, deputado do Maranhão, que tem lá na cidade de São Luís, capital daquele Estado, e que representa tão bem nessa entidade o seu Estado. Os deputados cariocas, os nossos cumprimentos a todos, também na pessoa da deputada Célia, que é a secretária da Unali nesse Estado do Rio de Janeiro. Para nós que fazemos a entidade, e para que os senhores tenham ideia, nós temos aproximadamente dos 1.059 parlamentares estaduais, 800 filiados à entidade que nos representa, que é a Unali. Assim como também das 27 Assembleias Legislativas, incluídas aí a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 26 são filiadas à entidade. E o nosso papel, que a Constituição já nos deixou tão reduzido naquilo que diz respeito a prerrogativas dos poderes parlamentares estaduais, espremido muitas vezes entre o congressista e os vereadores, que legislam sobre aquilo que ocorre dentro da cidade, mas que a gente possa também, além de termos, já que temos em nossas estruturas, universidades do parlamento, rádios do parlamento, televisões do parlamento, entidades representativas de associação de servidores, de procuradores, de consultores, enfim, de que aquilo que ocorre dentro das Assembleias Legislativas, nós possamos fazer com que o Rio de Janeiro, que desde 2001, não tenha a oportunidade de sediar uma conferência como essa, possa agora, através da ação do deputado Rodrigo Bacelá, presidente desta Casa, e organizado pela deputada Tia Ju, como a grande anfitriã deste evento, possamos sim fazer com que o protagonismo das Assembleias Legislativas estaduais possam também reluzir com mais intensidade para a valorização do trabalho e do papel dos deputados estaduais. Digo isso porque estamos às vésperas de sediar a COP30, lá no Pará, onde a Assembleia Legislativa daquele Estado, juntamente com a Unales, já terão a sua forma de mostrar que somos também protagonistas nesse papel de valorização, que aquilo que o Executivo faz tem que ser em consonância, debatido e aprovado por parte dos parlamentos estaduais. Mas, nesse instante em que a gente faz o lançamento aqui da 27ª Conferência da Unale, além de agradecer aos membros da diretoria que vêm participar conosco deste momento, é o momento de nós mostrarmos que o Rio de Janeiro fará um grande papel, não apenas ao sediar a nossa Conferência Nacional, mas como com aquilo que tudo indica de termos uma mulher representante do Estado do Rio de Janeiro para ser a próxima Presidente da Unale, que é a deputada Tia Ju, que presidirá a entidade, conforme a Assembleia Geral, a ser instalada no dia 5 de dezembro, a gente possa ter ela encabeçando a chapa que conduzirá a entidade. Eu, que venho lá do distante Ceará, tenho essa oportunidade de aqui estar e falar entre os meus co-estaduanos aqui, em especial os cariocas, para poder mostrar aquilo que uma entidade que representa a todos, que defende o papel do parlamentar estadual, está sempre de portas abertas para fazer com que os direitos de todos aqueles que labutam dentro do parlamento estadual possam ser respeitados e possam, acima de tudo, concorrer para um futuro melhor para os nossos estados, para o Brasil e para a população que representamos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, Presidente Serginho. Ontem ele se dirige aqui a registrar a presença da Joílza Rangel, secretária de Gestão e Ensino da Seduc. Cadê ela? Está ali. Ah, tudo bem, querida. Seja bem-vinda, tá? Tá bom. Só mais vai? Está oficialmente lançada a 27ª Conferência da Unali no Estado do Rio de Janeiro, Celinha e todos os deputados presentes. Muita alegria. Depois de 23 anos, a gente conseguir trazer a conferência mais uma vez. E eu agradeço a esse time aqui e mais o Presidente Bacelar, que confiou, confiou na minha palavra, confiou na minha pessoa, acreditou e a gente vai fazer de verdade. Isso só está acontecendo por conta de cada filiado da Unali aqui no nosso Estado, porque se não houvesse mais de 63% filiado, não seria possível sediar uma conferência. Então, eu quero agradecer muito a todos os filiados, os novos filiados e também os que irão se filiar, que o Delahore já chegou aqui hoje, Celinha, já pedindo a ficha de filiação da Unali. E agradecer ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é o mais antigo filiado da Unali e que sempre acreditou na entidade e vem acreditando. Também será um dos nossos palestrantes na nossa conferência, porque a gente sabe do quanto ele tem de escopo. Muito obrigada a todos vocês, obrigado a todos os deputados e deputadas que vêm acompanhando o nosso trabalho, obrigado ao deputado Sérgio Aguiar. e vamos à grande conferência, que vai ser um sucesso, Lucinha. Obrigada. Bom, feita a nossa cerimônia, eu declaro encerrada a cerimônia de lançamento da 27ª conferência e passo à ordem do dia. Está reaberta a sessão. Estava desligado. Pois não, deputado? Pela ordem, presidente. Com brevidade? Sim, senhora. Muito obrigada. Presidente, nosso mandato sempre pautado pelas fiscalizações e denúncias. Há poucos dias atrás eu trouxe uma denúncia a essa casa e encaminhei ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e hoje tivemos uma surpresa positiva. O Tribunal de Contas determinou no prazo de três dias para que a Prefeitura de Maricá se manifeste numa denúncia que eu trouxe para essa Assembleia Legislativa. Denúncia essa sobre a coleta de lixo de Maricá. Coleta que custa aos cofres públicos 1 milhão e 300 mil por mês, totalizando 18 milhões de anos, e que já existe uma licitação com cartas marcadas onde serão beneficiadas ou a empresa Força Ambiental ou a União Norte Fluminense, que esse contrato vai passar de 1 milhão e meio por mês para quase 6 milhões por mês, totalizando 63 milhões de reais ao ano. Nós sabemos que isso já é uma prática corriqueira do prefeito eleito Ocho Coacuá, isso é malversação do dinheiro público, não é porque é a cidade mais rica do Brasil, a cidade com a maior renda per capita, que nós podemos ver o dinheiro sendo jogado pelo ralo e não fazer nada. Então, eu agradeço ao Tribunal de Contas por essa medida e tenho certeza que nós vamos conseguir cancelar essa excrescência que está por vir na cidade de Maricá. Muito obrigado, presidente. Anuncio sessão extraordinária do dia 30 de outubro de 2024 em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 4019 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina como estação Praça 15 Silvio Santos, a estação de barca da Praça 15, localizada no município do Rio de Janeiro, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, assuntos municipais e desenvolvimento regional. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Boa tarde, presidente Aju. O parecer da CCJ é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Pela comissão de transporte, deputado Rosenberg Reis. Ele não pode, ele é o autor. Ah, ele é o autor, é verdade. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Renan Jordi. Acompanhamos o parecer da CCJ. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Deputado Renato Machado. Favorável, Tiraju. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Para discutir isso. Para discutir, perdão, deputado Luiz Paulo, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, muito rapidamente. É só para informar ao deputado Rosenberg Reis que o nome da Praça 15 é Praça 15 de novembro, em homenagem à proclamação da República. E, realmente, o nosso Silvio Santos foi uma figura ímpar da televisão brasileira. Mas ele não participou da proclamação da República. As emendas feitas da minha parte foram para corrigir os nomes. Praça 15 de novembro e lembrar que foi em homenagem à proclamação da República. E a República precisa ser respeitada e valorizada, porque não, senão, ainda estaríamos no Brasil império. Não havendo mais... Para discutir, deputado Flávio Beto Serafim. Deputada Tia Ju, a gente fez algumas emendas da bancada do PSOL, porque, assim, a gente acha que é importante, obviamente, sempre homenagear as pessoas que foram importantes, que construíram a nossa história. Não obstante algumas diferenças que possa ter com... que eu tenho com a trajetória do apresentador Silvio Santos, ele foi uma grande figura da comunicação brasileira, etc. Mas agora está uma corrida para homenagear o Silvio Santos, que eu quero reiterar o cuidado que a gente sempre defende que se tem ao fazer homenagens. Primeiro, tem que saber se o que está se usando para homenagear não interfere numa população, num aspecto de cultura local, que depois cria constrangimento. Quero dar o exemplo aqui do Maracanã. Na época, quando apresentou o projeto do Maracanã para virar Rei Pelé, eu fui lá no microfone, o autor do projeto ficou chateado, eu falei, gente, o Maracanã já faz uma homenagem que é tão bonita, não sei o quê, nós vamos nos abster. Aí insistiram com a votação. Votou, depois deu uma péssima repercussão com a comunidade esportiva, com a sociedade de maneira geral, aí recuou da homenagem ao Pelé. Saiu pior do que o Sonido. Agora, a mesma coisa. Primeiro, o bondinho de Santa Tereza. É uma região extremamente cultural, histórica, que tem uma identificação, mete um Silvio Santos ali no meio, e não tem nada a ver. Daqui a pouco vai ter protesto na porta da Lerge por causa de mudança no nome do bondinho. E a outra coisa, a Praça 15. É uma praça, que eu saiba, é a principal homenagem à nossa República. É a principal homenagem à nossa República. Nós vamos desfazer a principal homenagem à proclamação da nossa República e vamos colocar onde essa homenagem? Então, assim, a gente fez algumas emendas para que haja consulta, só para que haja debate. E a gente quer, na verdade, dialogar com o autor se ele não consegue, de repente, encontrar um lugar melhor para homenagear. Porque já está uma polêmica, que pegaram uma escola, que é uma escola tombada pelo Instituto do Patrimônio, que tem uma história na educação do Estado do Rio de Janeiro, trocaram o nome da escola e colocaram a escola Silvio Santos. A comunidade escolar está em mobilização, está em luta. A deputada Marta Rocha fez um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto que botou o nome do Silvio Santos. Coloquem algum equipamento novo, coloquem algum equipamento que vai ser inaugurado, coloquem lá em Caxias. Agora, nada contra o Silvio Santos, mas vai gerar constrangimento com equipamentos que têm identidade, que já têm uma identidade construída coletivamente. Então, assim, a gente vai manter as emendas e fazer esse apelo ao autor para repensar quem ele vai homenagear. Não adianta fazer uma homenagem gerando constrangimento e depois vai acontecer igual aconteceu com o Maracanã, o nosso estádio Mário Filho, tentaram transformar em Rei Pelé, gerou um constrangimento geral e voltou a ser estádio Mário Filho. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. anunciar aqui a presença do Jacques Souza, vereador de São Pedro da Aldeia, Paulo Bernardo, vereador de Queimados, Glaube Pobel, vereador de São Gonçalo. Vou suspender a sessão por alguns segundos só para fazer uma foto oficial com a comitiva que veio de outros estados prestigiar. A deputada Célia precisa estar aqui. O deputado Luiz Paulo, por favor, que é o decano dessa... A deputada Marta Rocha também. E os deputados que quiserem também daqui do Rio compor, pode vir, tá? Os unalianos que se sentirem aí à vontade, pode vir para a foto também. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos só para a gente registrar essa foto com os nossos convidados ilustres de diversos cantos do nosso Brasil. Todos estão convidados. Deputada Élica, mais recente filiada. Os deputados filiados da Unale quiserem vir, pode vir. Vamos juntar todo mundo. Vamos juntar bem. Os altos ficam atrás. Vem, Rafael, vem para cá para frente, você é baixinha. Nem eu. A placa aqui, ó. Vem, Rafael. Segura aqui. Espera aí, Carlos Lachado. Espera aí, segura a foto. Segura. Vem, Carlos. Os homens que quiserem vir aqui também daqui do Rio, não dá para os alunos. 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 Vem, Jair. Vem, Jair. Vem, Marinha. Vem, todo mundo. Vem. Vem, Marinha. Vem, a Fili. 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 Todos que fazem parte desse parlamento, filiado ou não, venham. 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 Vem, a Fili. Venham. Vem, o Nadal,fang White. Venham. Volta fogo. Volta fogo. Aê. Obrigado. 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 Parecer, deputado, legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Pela comissão de transporte, deputado Renan Jordi. Acompanhamos o parecer da CCJ, frisando que o deputado Rosenberg Reis gosta, eu, assim como ele, gosto muito de Silvio Santos. Agora, no Rio de Janeiro, o que vai ter de coisa chamada com Silvio Santos? Parabéns, Rosenberg. Parabéns, um dos grandes nomes da nossa comunicação. Parabéns pelo projeto. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Renato Machado. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4198 de 2024, de Autoria do Poder Executivo, número 15 de 2024, que dispõe sobre a revisão 2025 do Plano Plurianual 2024-2027, instituído pela Lei 10.276, de 9 de janeiro de 2024, pareceres das comissões de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado André Correia. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora vice-presidente da ONALI, desculpe, senhora presidente da Ordem do Dia, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes. Hoje é o segundo dia para nós discutirmos as leis orçamentárias. Ontem discutimos a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Hoje vamos discutir a revisão de 2025 do Plano Plurianual, construído para o quadriênio 2024-2027, que foi instituído pela Lei 10.276, de 9 de janeiro de 2024. Senhora presidente, o projeto foi discutido na Comissão de Orçamento. Foi aprovado pela Comissão de Orçamento, isto é, teve voto favorável. E vem dois dias para discussão em plenário, volta à Comissão de Orçamento para receber emendas. E queria aqui me pautar no voto do relator, na Comissão de Orçamento, deputado André Correia. Pois como fui profundamente crítico ao projeto de lei da LOA, Quero aqui tecer alguns comentários positivos em relação à revisão do PPA. O PPA está estruturado em seis itens. A programação resumida, a programação completa do Poder Executivo, a programação completa dos outros poderes, o demonstrativo da previsão das entregas do Poder Executivo por região geográfica, o anexo 4, e vou chamar a atenção mais adiante sobre o anexo 4, porque acho bastante positivo, o demonstrativo de programação do Poder Executivo por objetivos de desenvolvimento sustentável às ODS, consoante à proposta que já aprovamos anterior do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES. E, finalmente, o último item, e sexto, o anexo de metas e prioridades para 2025, em cumprimento ao disposto do artigo 2º da Lei 10.461, de 24, que dispõe sobre as Leis de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Estabelecido esse desenho geral do projeto, quis o relator fazer um comentário que eu gostaria de destacar. O legislador, neste caso, foi além e introduziu conceitos como a regionalização da ação governamental e o estabelecimento de diretrizes e de objetivos e metas para as iniciativas públicas. Eu considero isso bastante pertinente, porque, quando nós vamos chegar no quadro, na figura 3 do voto, nós vamos encontrar a regionalização das entregas que o Executivo se propõe fazer dentro do PPA por região. Aí podemos observar que, lá na área da deputada Célia Jordão, que é a nossa querida Costa Verde, tem a previsão de 249 entregas. E, se nós formos para a região metropolitana do seu companheiro de bancada, deputado Cosolino, vamos considerar na região metropolitana aqui o número de 663 entregas. Vossa Excelência pode dizer assim, mas é o dobro da região de Angra, mas a área da Baixada é mais do que o dobro, é praticamente o triplo da área da região de Angra de Reis, sem falar do multiplicador da população. Aí o nosso Jair Bittencourt, que é lá do nosso norte-noroeste fluminense, fica imaginar que o norte-noroeste também não teria entrega, mas tem 316 entregas programadas. Ora, diante desse PPA, claro, definindo o número de entregas por região programa, se faz o necessário que os parlamentares acompanhem para verificar exatamente se essas entregas serão obras de ficção ou serão, de fato, entregas a favor da população fluminense. Concedo a parte ao deputado Cosolino. Senhor deputado Luiz Paulo, na apresentação e elaboração do PPA aqui no ano passado, eu tive a satisfação de apresentar a emenda número 148, que exatamente tratava sobre esse assunto, que é a regionalização das entregas. Dizia a emenda que a execução dos programas e iniciativas do PPA 2024 a 27 será avaliada por meio do acompanhamento da execução financeira e física dos produtos por região demográfica, do monitoramento dos indicadores da programação e dos valores financeiros das ações. Essa emenda foi aprovada, foi incorporada ao texto da lei e é óbvio que nós temos que ressaltar e elogiar o esforço da CEPLAG, que nessa revisão já nos mostrou que isso vem sendo elaborado, já está de forma incipiente. mas ainda não tem no site oficial da transparência da CEPLAG os relatórios da execução já neste exercício de 2024, que é uma das exigências. E isso permitiria avaliar o grau de execução físico-financeira desses projetos e programas. Então, isso vai também nos permitir, na linha do que V. Exª está dizendo, fazer um juízo qualitativo dessas ações que possam verificar as aderências dessas iniciativas e objetivos estabelecidos. Muito obrigado pela parte. Deputado, eu achei, seu Aparte, muito positivo, porque, confesso à V. Exª, que não lembrava que essa emenda era de vossa autoria, porque já se passou um ano desta emenda. Mas também queria sugerir à V. Exª que nessa linha da aderência, para que o acompanhamento não seja única e exclusivamente quantitativo, mas seja qualificativo, o V. Exª também coloque no PPA, nesta proposta que pode ser emendada, essa proposta da transparência que o senhor colocou, que já tinha citado na emenda anterior, mas que nada lhe impede que o senhor volte a insistir no tema. Se o senhor quiser, com a autoria, eu terei o nosso prazer em assinar com a V. Exª. Muito obrigado, Sra. Presidente. Já discutiu a matéria. Obrigada, deputado. Próxima inscrita, deputada Marta Rocha, para discutir. Logo em seguida, deputado Flávio Serafine e Dani Monteiro. Marina do MST. É o plano plurianual. É o plano plurianual, está sendo discutido. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu queria mais uma vez retornar a essa tribuna, porque ontem nós tivemos a felicidade de ouvir 12 parlamentares que fizeram sua análise sobre linhas gerais, tanto quanto para o PPA, quanto para o orçamento. E, ao ouvir esses companheiros, isso me fez refletir um pouco mais sobre algumas questões que são muito caras ao nosso mandato, em razão da nossa atuação ao longo desses três mandatos, já que estou no meu terceiro mandato. E foi muito curioso observar que, das 12 pessoas que aqui vieram discutir o tema, talvez não o mais importante tema a ser debatido na legislatura, 11 desses parlamentares não eram da base. Apenas um parlamentar da base compareceu a essa tribuna e fez também suas críticas relativas àquilo que estava sendo debatido na questão orçamentária. E eu volto a falar, em primeiro lugar, da crise na saúde, porque o Rio de Janeiro vive um dia sim, outro também, de sobressalto. E nós tivemos o sobressalto da questão dos infectados que receberam o transplante. E o tema sai da ótica jornalística porque um outro assunto tão grave quanto esse passou a pautar a imprensa. Dessa feita, não mais a violência na saúde, mas a violência também nas ruas do Rio de Janeiro. Estou falando aqui do incidente que aconteceu na Avenida Brasil, que foi, inclusive, objeto hoje de uma extensa entrevista dada pelo governador Cláudio Castro. E, na área da saúde, eu queria ressaltar que todas essas questões que acabam aparecendo e que demonstram ausência de gestão, desvio de finalidade, pouco caso com a população, o afastamento do princípio da publicidade, da transparência, do bem-estar social, elas têm um fundamento. E eu aprendi nessa casa que a importância da política pública está na dimensão exata do seu investimento orçamentário. Mas esse investimento orçamentário, ele tem que ser feito seguindo os ditames previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E, quando a gente vai fazer um estudo do SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Aquisições, a gente vai verificar que, examinando até o mês de outubro de 2024, a Fundação Saúde, essa mesma fundação, que contratou um laboratório sem qualquer qualificação, alegando, inclusive, que o Hemorrio não teria condição de fazer o exame médico, o exame do sangue, quando o Hemorrio faz 2 mil exames de sangue por dia, e o número de transplantados no ano de 2023 foram 500. Então, não há justificativa para não acolher uma tarefa bem exercida pelo Hemorrio, a não ser outra, do desvio do dinheiro público, da malversação do dinheiro público na contratação de um laboratório desqualificado. Mas, só para a gente ter uma ideia, a Fundação Saúde assinou 292 contratos emergenciais, com valores que, somados, ultrapassam 911 milhões. Aí a gente vai entender o déficit do governo do Estado, de 14 bilhões para o ano de 2025. E fez também 60 contratações com pregão eletrônico no valor de 302 milhões. E o outro dado é que 618 contratos com valor global de 1,6 foram assinados sem licitação. Então, se não tem o equívoco, se não tem uma malversação, se não tem uma falha na gestão e na conduta dos gestores, eu tenho que voltar para os bancos escolares da Faculdade Nacional de Direito, fazer novamente concurso para a Polícia Civil, porque realmente não há esclarecimento, não há argumento para isso. E o que me chama a atenção? É que, mais uma vez, a Fundação de Saúde vai trabalhar com contratos emergenciais, com esses mesmos contratos que não foram previstos em 2023, em 2022, e continuaram sem ser previstos no atual orçamento. Então, nós vamos continuar tendo notícia, dependendo do tamanho do ato criminoso que é feito com uma pessoa que se submete a um transplante, pega em uma fila e depois recebe um órgão infectado, nós vamos continuar examinando exatamente a mesma coisa, porque novos casos virão, porque, infelizmente, apesar de ter conhecido o que aconteceu, a secretária de saúde, ela não tomou as providências para ordenar no atual orçamento os contratos que foram firmados sem licitação, portanto, prevê a utilização desses recursos dentro do seu próprio orçamento. Como se isso não bastasse, já que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado com o maior número de óbitos na área da tuberculose, no tema tuberculose, já que eu presido a Frente Parlamentar do Enfrentamento à Tuberculose, ao HIV AIDS, mais uma vez, apesar da nossa manifestação na emenda do PPA do ano passado, apesar da nossa manifestação como membro do Comitê Interinstitucional para Enfrentar a Tuberculose, que, na verdade, no Estado do Rio de Janeiro é o espelho da decisão tomada no Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde continua não disponibilizando o orçamento relativo à tuberculose de uma forma desagregada, continua colocando essa ação no setor da vigilância epidemiológica e, com isso, nós não conseguimos saber quais as providências e qual o investimento real e concreto que é feito para a tuberculose. E aí não adianta o Ministério da Saúde colocar que a tuberculose, um Brasil sem tuberculose, é um objetivo, porque efetivamente é como se a Secretaria de Saúde tivesse definitivamente desvinculada do Ministério. E o está administrativamente, mas não está nos parâmetros e nos procedimentos e nos protocolos que devem ser adotados em todo o Brasil. E, para terminar, eu não posso me calar diante do Rio Previdência. Ontem, o deputado Luiz Paulo fez uma análise bem detalhada de tudo isso, vem acompanhando, somos autores do decreto legislativo que quer acabar, quer caçar os efeitos dessa decisão do governador ouvindo o Rio Previdência, que nada mais é do que uma maquiagem na área contábil e financeira. E aí eu fui verificar, porque me chamaram a atenção, eu quero agradecer aqui as informações, nós temos um mandato participativo, então recebo muitas informações, e fui observar as portarias que são feitas pelo Rio Previdência. E, anteriormente, nós tínhamos uma portaria que determinava que, para você investir em uma instituição financeira, essa instituição tinha que estar dentro das 30 maiores administradoras de fundos de investimento por patrimônio líquido. Isso quer dizer o quê? É como se eu dissesse, eu tenho que atuar, eu só posso investir em uma instituição que tenha fluidez, que tenha garantia, que seja sólida economicamente. Hoje, já há uma nova portaria, a portaria Rio Previ 457, de 18 de janeiro de 2023, e o que era anteriormente, diante dessa cláusula que limitava 15 empresas credenciadas, hoje, a flexibilização dessas questões permite, então, atuar o investimento em 59 empresas credenciadas, lembrando aqui o que já foi dito por vários deputados, que o correto seria que nós tivéssemos um investimento em instituições financeiras do setor público, porque nós teríamos aí o governo federal para garantir qualquer dificuldade, qualquer sobressalto que pudesse ter com esse investimento. E, nesse sentido, quero concluir dizendo o seguinte, temos uma enorme dívida ativa no valor de 170 bilhões. Só a Petrobras nos deve 14 bilhões. Há Manguinhos, que hoje é refite, que, na verdade, foi até objeto, não no governo Cláudio Castro, mas no governo anterior, que foi impitimado, foi, inclusive, responsável pelo camarote do governador, pela organização do camarote. A refite, por exemplo, nos deve 10 bilhões. Há aí um acordo que os jornais noticiaram no mês passado, é que a refite teria a oportunidade de pagar 150 milhões. O governo federal está fazendo, dentro do Congresso, um grande debate sobre um programa que possibilite negociar com os estados essa dívida pública, e, sobretudo, fazendo o investimento. Então, queria deixar aqui uma sugestão ao governador do estado, já que há notícias de que ele, nos próximos dias, vai estar no Supremo Tribunal Federal, para discutir com o ministro Dias Toffoli, a prorrogação da decisão liminar, que garante que o estado do Rio de Janeiro pague, tão somente, embora seja muito grande, esse valor de 4,9 bilhões. Então, senhor governador, talvez fosse uma boa ideia buscar, junto ao governo federal, utilizando o apoio dos parlamentares, da base do governo, utilizando os encontros com o ministro da Fazenda, quem sabe pegar esses 14 bilhões que a Petrobras nos deve e colocar nesse Propag, nesse programa de renegociação de dívidas dos estados com o governo federal. Sem dúvida nenhuma, nós teremos um abatimento muito importante que iria gerar uma saúde financeira ao estado do Rio de Janeiro. Não vou terminar, porque tenho certeza que o deputado Luiz Paulo vai querer dar a sua contribuição. Senhora deputada Marta Rocha, estou ouvindo com atenção a sua explanação. Queria aduzir duas questões. Primeira, em relação aos investimentos do Rio Previdência, que V. Exª tem toda razão. Quando, no máximo, o Rio Previdência poderia, além das instituições públicas financeiras da União, ela seguir a resolução do Banco Central para que investisse, do seu ponto de vista, não só da rentabilidade e da segurança, naquelas instituições que eles consideram S1. E como é que consideram S1? Pegando os ativos das instituições financeiras e dividindo pelo PIB nacional. Se esse valor for maior do que 10 pontos percentuais, essa relação do porte pelo PIB nacional, é uma instituição financeira de primeira linha. Não é isto que o Rio Previdência está fazendo. Ao contrário, ele está visando só rentabilidade. Sabemos todos nós, até a deputada Marina do MST, que mexe com muito o volume de recurso da agricultura sem agrotóxico, que quanto maior o retorno do capital em investimento, maior é o risco. Então, esse primeiro é a parte. Há-se imposto. Apresentei esses dias. Está aberto para a coautoria. Projeto de lei, mudando a lei do Rio Previdência para que haja limitação nesses investimentos. E ali fui mais drástico, pode depois ser emendado, permitindo só instituições públicas federais. Bom, a segunda questão. Eu também já apresentei um projeto de lei de securitização da dívida ativa. E nesta securitização, não está no projeto, mas eu tenho conversado com aqueles que, pelo menos do governo, conseguem entender o que a gente está dizendo, que a maioria não consegue, é que os 14 bilhões da Petrobras, a União é dona de 50%. Porque ela é, o capital majoritário é da União. Então, na verdade, dos 14 bilhões de escrito de dívida ativa, 7 é a União que deve. Se é 7 é a União que deve, vamos trocar 7 por 7, como a V. Exª está colocando, que é mais ou menos o vovó viu a uva. Porque se botar, como está hoje, a dívida ativa de 170 num bolo só, o Tesouro Nacional vai querer avaliar por míseros, sei lá, 4, 5 bilhões. Então, só reforçando a tese que a V. Exª está defendendo. Obrigada, presidente. Para concluir, deputada... Ah, já concluiu? Próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Boa tarde a todos e todas. Deputada Tia Ju, só vai me chamar de Flávio Serafini quando for presidente da ONALI. Aí ela vai me chamar de Flávio Serafini. Boa tarde a todas e todos. Eu venho à tribuna hoje fazer a discussão, mais uma vez, sobre as leis orçamentárias aqui do Estado do Rio de Janeiro, nessa revisão do PPA e nessa discussão da Lei Orçamentária Anual para 2025. Em primeiro lugar, é importante destacar a dificuldade que o Estado do Rio de Janeiro continua enfrentando para gerar novas receitas e para induzir um processo de crescimento. O governador Cláudio Castro colecionou as maiores receitas da história recente do Estado do Rio de Janeiro, foi beneficiado pelo não pagamento da dívida, foi beneficiado com bilhões da privatização da SEDAI e cada peça orçamentária que a gente olha, cada retrato econômico que a gente olha no Estado do Rio de Janeiro, a gente vê o fracasso que é o legado desse ciclo de Cláudio Castro à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. não conseguiu induzir o necessário processo de crescimento e o Rio de Janeiro continua estagnado. A gente vê a previsão de crescimento das receitas e o que salva o Estado do Rio de Janeiro foi projeto de lei aprovado nessa Casa de Autoria do deputado Luiz Paulo, que aumentou o ICMS basal e, com isso, fez com que o Estado do Rio de Janeiro recuperasse receita. Pelo governo Cláudio Castro, que foi cúmplice do Bolsonaro, naquela medida irresponsável e eleitoreira de diminuir o ICMS dos combustíveis em pleno ano eleitoral, foi incapaz de mandar um projeto para essa Casa para recompor as receitas. Assim como o governo Cláudio Castro também tem sido incapaz de apontar um caminho de crescimento. Aliás, a gente olha para o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, a gente olha para os debates que se faz hoje sobre crescimento no Estado do Rio de Janeiro e há quase um consenso de que o Estado do Rio de Janeiro tem uma vocação para fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde. Para isso, era fundamental a gente ter uma Secretaria de Estado de Saúde que cumprisse um papel proativo. E o que a Secretaria de Estado de Saúde está fazendo? Está contratando, sem licitação, organização, empresa de fundo de quintal, ligado a MC, ligado a qualquer um, mostrando o que a gente tem falado. Esse escândalo que está acometendo a saúde do Estado do Rio de Janeiro, a infecção de seis pessoas por HIV não é um erro do técnico do laboratório, não é um erro de um gestor local, é o sintoma de uma Secretaria de Saúde que virou um feudo, que não só está jogando na lama a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, como também está desperdiçando o potencial da política de saúde e a saúde do Estado do Rio de Janeiro ser uma indutora do crescimento do Estado, potencializando o nosso Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Até porque o Complexo Econômico e Industrial da Saúde começa em algum lugar. Ele começa, por exemplo, nas compras, que poderiam ser feitas aqui no Estado do Rio de Janeiro, estimulando a indústria local, tanto no setor farmacêutico, no setor texto, no setor de equipamentos, e o Estado do Rio de Janeiro não faz isso. Porque, ao invés de fomentar desenvolvimento, está fomentando, toma lá da cá, com o feudo que se transformou a Secretaria de Estado de Saúde. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar, que é o fracasso na indução de uma política do crescimento que o governo Cláudio Castro nos trouxe até aqui, mesmo colecionando anos sem pagar a dívida pública e todo o dinheiro oriundo da privatização da CEDAI. O segundo aspecto é que não dá para um Estado quebrado, que apresenta uma previsão de 14 bilhões de déficits, tratar com naturalidade 20 bilhões de isenção fiscal. Não dá para tratar com naturalidade. Um Estado que não consegue fechar as contas, ele tem que gerar novas receitas e tem que ver que tipo de despesa que ele pode controlar melhor. Agora, o governo Cláudio Castro não controla despesa e não consegue gerar nenhum tipo de receita. A gente olha para os subsídios fiscais, são 17 bilhões de reais. A gente olha para a dívida ativa do Estado, são mais de 170 bilhões de reais. e o governador se orgulhando de conseguir fazer uma arrecadação de menos de 0,5% nessa arrecadação com a dívida ativa. Evidentemente, tem um problema que não vai ser resolvido e que continua não sendo resolvido. Aí a gente entra no terceiro aspecto da discussão. É evidente que o Pacto Federativo no Brasil, especialmente a renegociação das dívidas públicas nos Estados, organizadas e realizadas no governo Fernando Henrique Cardoso, deixaram um passivo para os Estados que é inaceitável. Os Estados pagam juros de agiotagem à União, o que obviamente é um instrumento de desequilíbrio do Pacto Federativo. Pagar 4% de juros acima da inflação é inaceitável. Mas o governo do Estado do Rio de Janeiro não consegue de forma alguma se organizar para enfrentar essa questão, porque ele está sempre quebrado de pires na mão, porque não consegue também olhar para a sua realidade e tentar resolver. Por exemplo, e esse é um debate que a gente faz aqui com frequência, o deputado Luiz Paulo tem projeto sobre isso, a gente sabendo que temos a dívida ativa concentrada em grandes agentes econômicos, como a Petrobras, como o Grupo FIT, também atuante no setor do petróleo, por que o Estado do Rio de Janeiro ainda não tem uma legislação de devedor quanto mais? Para constranger, para evitar que esses atores continuem colecionando dívidas com o governo do Estado para empurrar com a barriga, para renegociar e para não pagar muito, não pagar nunca. É inaceitável. E o governo é cúmplice. Não apresenta aqui um projeto de lei de preferência de autoria do Poder Executivo, com todos os estudos que teria capacidade para fazer, para a gente ter uma legislação de devedor quanto mais e inibir o endividamento. Metade da nossa dívida, pelo menos, está concentrada em grandes devedores. Tem que enfrentar e inibir o devedor quanto mais. E o governador Cláudio Castro não faz isso. Parece que quer ser parceiro, amigo dos devedores quanto mais. Com isso, o Estado do Rio de Janeiro continua preso num buraco em que não consegue sair. E aí, dependendo do que for apresentado e aprovado em termos de política da renegociação da dívida com os Estados, é possível que o Estado do Rio de Janeiro tenha dificuldade para aderir, inclusive, a um acordo vantajoso, porque está amarrado, está amarrado nas cordas que o governador Cláudio Castro deixa a gente preso. Além disso, um quarto ponto que eu quero trazer aqui para o debate é o de algumas ausências que a gente vê nessa lei orçamentária. Primeiro, não tem a previsão de investimentos num modal aquaviário, nas barcas. Está em curso uma licitação em que o governo vai mudar o modelo de exploração, vai deixar de ser uma concessão, vai passar a ser uma contratação de serviço. Isso vai requerer aporte do Estado, em investimentos, em equilíbrio de caixa, e o governo não prevê, prevê menos de um milhão de reais de aporte no transporte aquaviário. Para que é isso? Está subestimando uma despesa para depois, ao longo do ano, dizer que não tem dinheiro e querer meter a mão no dinheiro dos aposentados, como já fez esse ano? O governo tem que mandar uma peça real. Se esse ano o governo, pelo menos, não está superestimando as receitas, não pode também subestimar despesas óbvias que vão acontecer. O governo fez uma negociata com a CCR, passando por cima de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e reconheceu uma dívida de quase um bilhão de reais com a CCR, porque o governo resolveu reconhecer, a arrepio das decisões judiciais em vigor, que a barca é um modal que estava operando com desequilíbrio econômico-financeiro. Como é que o governo, num ano, reconhece um bilhão de dívida com a CCR, e no outro, não prevê nem um milhão para fazer o sistema funcionar num modelo em que o Estado vai ganhar ainda mais centralidade no funcionamento do sistema? Evidentemente, está errado. Tem irresponsabilidade do governo. Foi irresponsável, quando passou a mão na cabeça do CCR, de uma ação que já tinha decisão do Superior Tribunal de Justiça, e está sendo irresponsável agora, quando está no meio de um edital do transporte e não prevê o recurso que vai ser fundamental para que o modal funcione. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Outro ponto, não tem previsão do pagamento do piso do magistério. O governo Cláudio Castro, inimigo da educação, vai terminar o governo sem pagar o piso do magistério. Não dá para o Rio de Janeiro continuar sendo o pior salário do Brasil. Isso está nos empurrando a termos também as piores escolas. vi desavaliações. O Rio de Janeiro está em penúltimo no IDEB, despencou mais uma vez. Quem paga mal colhe o fruto. Tem um profissional estressado, sobrecarregado, mal remunerado, que não consegue entregar para os nossos estudantes aquilo que ele tem potencial para fazer. Aliás, tem uma fuga de cérebro na rede estadual. Professor se exonerando porque não suporta mais o salário. Cidadezinha do interior do estado com 30 mil habitantes pagando salário mais alto do que o do estado. É um absurdo. Tem uma fuga de cérebro da rede estadual. São centenas e centenas de pessoas se desfiliando da nossa rede, se desfiliando, se exonerando da nossa rede estadual todos os anos. centenas e centenas de professores saindo da rede estadual porque recebem o salário mais baixo do Brasil. Além disso, o estado também não prevê o repasse para a educação e para a saúde dos royalties e participações especiais do petróleo referentes ao pré-sal. E aí é a contradição do governo. O governo não repassa o que tem que repassar para a educação e para a saúde dizendo que se tirar dinheiro do Rio Previdência, o Rio Previdência vai quebrar. Agora, por outro lado, o governo fez um decreto ilegal e tirou dinheiro do Rio Previdência dizendo que era para pagar a dívida, que já está paga, numa manobra contábil, que ainda vai levar à ineligibilidade do governador Cláudio Castro, porque ele alegou na Justiça, no decreto, que estava tirando 5 bilhões do Rio Previdência para pagar a dívida com a União. Ele fez isso no mês de setembro. Só que no mês de setembro, a dívida do estado com a União referente ao ano de 2024 já estava paga. Isso vai levar ao governador Cláudio Castro à ineligibilidade, porque está fazendo uma lambança contábil, uma ilegalidade com o dinheiro dos aposentados. Então, o governador Cláudio Castro não investe o que manda a legislação de royalties do petróleo e participações especiais em educação e saúde, valor que seria suficiente para pagar o piso do magistério, para integralizar o PCCS da saúde, que até hoje está pendurada uma parte dele que não foi integralmente paga. E, por outro lado, ele tira o dinheiro para fazer o que ele quiser, porque ele usou como justificativa pagar uma dívida que já está paga. Então, ele tirou para fechar o ano, fechar o caixa da maneira que quiser. Se tivesse responsabilidade, zelo com o orçamento público, tinha mandado um projeto de lei para essa casa para poder acessar os recursos do Rio Previdência e tinha mandado uma justificativa plausível de com o que ele queria gastar o dinheiro. Aí eu falo com toda clareza. Nós do PSOL, deputada Tia Ju, desde que teve a crise em 2015, a gente sempre colocou, evidentemente, a prioridade é o salário do servidor. Mas não dá para o governador gravar vídeo na internet, fazendo chantagem com o servidor, dizendo que o dinheiro é para pagar o salário. Na justiça, ele diz que o dinheiro é para pagar a dívida. No final, a gente sabe que o dinheiro vai para o buraco negro dos esquemas de Cláudio Castro e da sua turma. Se ele manda para cá um projeto de lei com transparência e diz, olha, a gente precisa de um bilhão e meio para fechar a folha de 2024, esse aqui é o cálculo, essa é a questão, quem vai ficar contra? A oposição nessa casa tem mais responsabilidade que esse governo. Esse governo botou o governador para fazer essa lambança contábil. vai ficar inelegível, porque tirou dinheiro do Rio Previdência de forma ilegal, com uma canetada? Isso vai deixar um buraco atuarial ainda maior? E nós da oposição estamos cobrando, manda um projeto de lei para essa casa e vamos fazer o debate, com transparência, com responsabilidade, para que daqui a dois, três anos, os aposentados não estejam sem receber as suas aposentadorias, porque Cláudio Castro está repetindo o que Sérgio Cabral e Pesão fizeram e está criando as condições para a quebradeira do Rio Previdência. Então, por fim, eu destaco que, mais uma vez, é uma peça orçamentária que reflete a mediocridade do governo Cláudio Castro. Um governo que não tem projeto de crescimento para o Estado do Rio de Janeiro, um governo que não tem projeto de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro, um governo que continua premiando com isenções fiscais grandes grupos econômicos que não trazem investimento para o Estado do Rio de Janeiro, um governo que continua de joelhos para os grandes devedores, sendo incapaz, inclusive, de mandar para essa casa um projeto como o devedor quanto mais. E faz tudo isso castigando o servidor, sem integralizar o PCCS da saúde, sem pagar o piso da educação e descumprindo o acordo dos servidores públicos que ele acionou quando sancionou a lei que repartiu a recomposição das perdas salariais dos servidores. Então, é mais uma peça que reflete a mediocridade do governo Cláudio Castro. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, duas coisas. Conversava aqui com o deputado Cozolino e agora com o deputado Carlos Mink. É necessário que V. Exª prorrogue a sessão por dois motivos. A primeira hora foi gasta com o evento da Unali. Segundo, tem que acabar de discutir o PPA. É importantíssimo que o discurso... Porque vai começar a emendar amanhã e tem que acabar a discussão. E a segunda é para ler aqui o comunicado da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Comunicado. Apresentação de emendas à Lei de Revisão do Plano Plurianual 2024 e 2027 e Lei Orçamentária de 2025. Informa aos senhores deputados, membros deste Poder Legislativo, que as emendas a serem apresentadas ao Projeto de Lei nº 4198, de 24, mensagem 15, de 24, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 2025 do Plano Plurianual 2024 e 2027, instituído pela Lei nº 10.276, de janeiro de 24, e o Projeto de Lei nº 4199, de 24, mensagem 16, de 25, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025, deverão ser entregues nos dias, as emendas deverão ser entregues nos dias 31 de outubro, amanhã, quinta-feira, 1º de novembro, sexta-feira, 4, 5 e 6 de novembro, são os cinco dias do corrente ano, conforme artigo 199 do Regimento Interno. O recebimento e o registro de emendas pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle se dará pelo protocolo do sistema de elaboração de emendas, que deverá ser promovido pelos autores. O sistema ficará aberto para a entrega das emendas de 10 horas do dia 31 de outubro de 24, até as 18 horas do dia 6 de novembro de 2024. Sala das Comissões, 30 de outubro de 2024, deputado André Corrêa, presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo, está aí o registro, aberto de 31 de 10 a 6 de 11 para receber emendas. Deputado Luiz, requerente aí da prorrogação, assinatura do requerimento. Próxima escrita, deputada Dani Monteiro. Com silêncio, dispõe 10 minutos. Boa tarde a todos, a todos, a quem nos assistiu pela TV Alerja, aos deputados e deputadas que participam dessa discussão que é importantíssima para a situação do nosso Estado. Não é de hoje que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma séria e severa crise fiscal que onera diretamente a garantia dos direitos sociais. Agora, debatemos a revisão do PPA, o Plano Plurianual, e também a LOA. E, a partir dos mil SAR da LOA, a gente percebe sim o quanto que o regime de recuperação fiscal e o quanto que o RRF asfixia a economia do Estado. Mas também precisamos falar das escolhas e prioridades feitas pelo governador Cláudio Castro. Afinal, a asfixia do RRF, operada pela União, não pode ser a única justificativa da redução dos direitos sociais. Há, no meio disso, escolhas do governador. A asfixia não é muleta, governador Cláudio Castro. E precisamos estar cientes e atentos disso, porque hoje as escolhas alarmam diretamente quais são as prioridades do governador. Hoje mesmo ele falava no Bom Dia Rio da priorização para uma política de segurança pública da qual nós vemos o quanto que escancaradamente é danosa e violenta. Para essa política de segurança pública que Cláudio Castro não tem vergonha nenhuma de defender, há um aumento expressivo do orçamento da Secretaria de Polícia Civil, quase que um bilhão, num cenário onde a gente precisava cortar gastos. Você tem um aumento de mais de 6 mil por cento nas despesas obrigatórias primárias da CEPOL. Enquanto você tem, por exemplo, a realidade da cultura da Baixada Fluminense sendo reduzida em 66%. Agora eu pergunto para você, cidadão, se pudesse escolher para onde ir o orçamento público, aumentaria mais de 6 mil uma única ação, um único programa da Secretaria de Polícia Civil e reduziria da cultura? Provavelmente não, né? Afinal, a gente tem uma redução em várias ações da pasta de cultura, inclusive, do apoio cultural afroindígena tradicional. Uma redução de 100%. Aliás, diversos itens da cultura tiveram uma redução de 100% do seu orçamento. Ou seja, programas que foram findados. No fim e a cabo, você tem uma redução de 22% da pauta da cultura e um aumento de 24% da pauta da Secretaria de Polícia. E, pasmem, para a CEPOL, há uma redução quando a gente fala do treinamento dos agentes de segurança pública. Há também uma redução de 40% na polícia técnico-científica. Ou seja, a ideia de que cada vez mais a nossa polícia civil tem um viés de militarização, de policiamento ostensivo, de operações policiais violentas, vão se concretizando, inclusive, pelas escolhas orçamentárias feitas. Então, eu quero retomar aqui uma proposta do nosso mandato que há alguns anos vem debatendo a situação fiscal do Estado e pensando, por que não fazermos como o Rio Grande do Sul fez há 35 anos atrás e implementar um orçamento participativo? Por que não chamar o cidadão, chamar a juventude para estar junto a pensar esse orçamento? Afinal, a gente debate aqui na Alerj, mas ainda assim um debate mesmo a partir da Casa do Povo com pouquíssima participação popular. Isso se refere diretamente nas escolhas que o governador tem plena autonomia e liberdade para fazer sozinho. E os números são dramáticos. Os números nos colocam uma situação para 2025 que irá agravar as lutas para o servidor público, que irá agravar as lutas para os trabalhadores. Simplesmente porque temos uma conta onde o orçamento, em termos do que será gasto, previsão de gastos, está na casa de 122 bi, enquanto a previsão de arrecadação está na casa dos 107 bi. Ou seja, da onde a gente vai tirar 14 bi de diferença? Será que vai ser tirado em 2025 do salário do servidor? Será que vamos ver no apagar das luzes mais programas sociais cortados? Os fundos do Estado não aguentam mais desvinculações. Não tem de onde desvincular. A receita não é mágica, governador. A gente precisa de investimento. E o corte de 15% nos investimentos previstos na LOA nos leva para um cenário ainda mais temerário. Porque a nossa realidade hoje é que as nossas receitas elas precisam de uma nova arrecadação. Como citou aqui o deputado Flávio Serafini, o único aumento de arrecadação de receita que tivemos é oriunda de um aumento da tributação, da alíquota do ICMS que passa de 17 para 18. E aí você tem um crescimento da arrecadação diretamente na tributação para o trabalhador. Enquanto quando a gente pega as demais receitas, você tem uma redução de arrecadação. E essa redução se dá, sobretudo, por renúncias fiscais. Ou seja, aumento da arrecadação com dinheiro de tributação do trabalhador, redução da arrecadação com isenção, anistia e renúncia de receita para empresas. Ou seja, o empresário paga menos, o trabalhador paga mais. E isso deu apenas 2 bi de aumento do nosso orçamento. Então, a gente chega ainda asfixiados apenas por um aumento de ICMS na casa dos 107, mas com o serviço da dívida previsto para 2025 em 11 bi, nós temos aí uma conta que não fecha. Qualquer trabalhador que faz as suas contas para manter todos os tributos pagos, as compras do mercado em dia, a casa funcionando, sabe que quando começa o mês e você tem mais previsão de gasto do que de arrecadação do seu salário, você sabe que esse mês não termina bem. Você sabe que você pode ter algum serviço de luz, de energia, por exemplo, cortado, suspensão dos serviços de água, pode lhe faltar alimentos para comer até o final do ano. Então, é isso que todos nós aqui da oposição, vejo aqui deputado Carlos Mink, Marina, deputada Marta também debateu hoje, todos nós viemos debatendo ao longo desses dois dias e apontando essas falhas. Mas é temerário, deputado Carlos Mink, que a gente não tenha a liderança do governo na casa para negociar, que a gente não tenha aqui a presidência da CCJ. Então, como que a gente debate e traz esses elementos? Todo mundo está, desde que a LOA chega à casa, estudando incessantemente, depurando os dados, apreciando as ações do Estado e pensando como movê-las, como mantê-las. E aqui a gente traz diversos aspectos, mas não somos ouvidos. Eu, por exemplo, hoje protocolei um projeto, deputado Elika Takimoto, que prevê o orçamento participativo, que nós nos inspiremos no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, em Caruaru, que são municípios, que são estados, que fizeram a escolha pelo orçamento participativo lá atrás. E aí a gente vai poder olhar para o cidadão da Baixada Fluminense e perguntar, você quer mais dinheiro para a cultura ou mais dinheiro para a compra de armas na segurança pública? E aí o trabalhador, a juventude, vai poder participar desse debate. Então, trouxe aqui esse projeto, já protocolamos ele, a previsão de um conselho participativo popular, bem como protocolaremos também, assim que possível, uma emenda no PPA para que tenha a previsão também do orçamento participativo. Por favor. Senhora deputada Dani Monteiro, acho excelente a ideia de termos um orçamento participativo, porque o mandato nos é conferido de forma legítima de quatro em quatro anos. Mas, durante esse período, nós precisamos criar mecanismos de dar ainda mais legitimidade à nossa atuação. Não à toa, lá em Magé, no meu município, o prefeito Renato Cozolino, desde 2021 também já instituiu o orçamento participativo e nós fazemos isso por regiões demográficas da nossa cidade. E tem dado muito certo, a população é escutada todo ano durante a elaboração do projeto de lei orçamentária antes de ser enviado à Câmara de Vereadores. Então, essa iniciativa de vossa excelência tem o meu apoio. Acho que pode ser encampado por essa casa. Está de parabéns. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cozolino. De fato, agradeço suas palavras. Sei que é alguém que vem se prestando a refletir sobre o orçamento do Estado e isso é importantíssimo e que bom que na cidade de Magé já há essa ferramenta que usemos, então, de exemplo para trazer aqui também para o Parlamento Estadual. Então, para fechar aqui, deputada Marta Rocha, quero deixar resumidamente o que trabalhamos aqui nessa fala. A asfixia promovida pelo regime de recuperação fiscal não pode ser muleta para o governador Cláudio Castro escolher seguir reiterando uma política de morte em detrimento da política de direitos e da garantia dos direitos trabalhistas também. Quero deixar aqui que, sim, o governador é responsável direto pelo que ocorre no nosso Estado. E, dois, reivindicar a tradição do orçamento participativo é, sim, podermos suprir essas lacunas para que a gente não chegue a uma realidade onde a pasta da cultura tem um corte de 22% e a Cepol tem um aumento de 24% das suas despesas em pleno regime de recuperação fiscal. Ou seja, um orçamento que tem um déficit de 14 bi não deveria aumentar de uma única secretaria em uma vez, quase um bi do seu orçamento e, sobretudo, para investir numa política de segurança pública que, diariamente, os trabalhadores são confrontados à realidade nefasta dessa política de segurança pública. Nada mais havendo a discutir, encerrada a discussão, a discussão prévia, o presente projeto retorna à Comissão de Orçamento para recebimento de emendas no prazo de 31 de outubro a 6 de novembro. Anuncio projeto em regime de prioridade em discussão prévia, segundo dia, projeto de lei 4199 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 16 de 2024, que estima a receita e fixa despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável, relator, deputado André Correia. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão prévia, o presente projeto retorna à Comissão de Orçamento para recebimento de emendas no prazo de 31 de outubro a 6 de novembro. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado, projeto de lei 1968A de 2020, de autoria da deputada Dani Monteiro, que estabelece condições equivalentes para venda e retirada de ingressos nos estados do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei 6015A de 2022, de autoria do deputado Carlos Mink, Chico Machado, que declara o Rio Macaé como área estadual de interesse turístico, nos termos da lei estadual 921, de 11 de novembro de 1985, alterada pela lei 9254, de 28 de abril de 2021, e da outras providências. Pela ordem, presidente. Pois não. Presidente Marta Rocha, do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Sobre esse projeto, o deputado Chico Machado, que é coautor, ele entrou com três novas emendas. Eu conversei com a deputada Tia Ju, também com o nosso senador Marquinho, com a Milena, e com o Valdo Seaza, que é presidente da Comissão da Agricultura. Então, eu vou pela ordem, já devidamente combinada com o próprio Chico Machado, também com o deputado Cozolino. Pedir à vossa excelência que ouça a Comissão de Agricultura, que não tinha sido ouvido anteriormente, de tal maneira que ela possa incorporar as emendas do deputado Chico Machado, a gente possa avançar, está tudo devidamente acordado. deferido o pedido, então, para emitir o parecer pela Comissão de Agricultura, deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, o parecer é favorável às emendas nº 1, 2 e 3, favorável com subemenda às emendas nº 5 e 6, contrário à emenda nº 4. Contrário à emenda nº 4. A CCJ tem que fazer alguma coisa agora? Isso é um substitutivo da comissão. Não pode. Não pode. Não, tem... Sim, está bom. Só. Isso. Deputado Cozolino, por favor, repete, por favor, parecer favorável com as emendas, e aí o senhor já faz, por favor, para ser o correto. Favorável às emendas nº 1, 2 e 3, favorável com subemenda às emendas nº 5 e 6, e contrário à emenda nº 4. É só entender que só foi apresentada três emendas hoje, então só se pode manifestar sobre as três... Então, é favorável todas as emendas de hoje, favorável às três emendas, deputado. Perfeito. Obrigado. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação às emendas da comissão de agricultura, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação final. Presidenta Marta Rocha, queria agradecer a vossa excelência, agradecer ao meu companheiro constitucionalista, Vinícius Cozolino, agradecer também à Milena, ao senador Marquinho, ao presidente Valdeciaza, da comissão, e ao meu parceiro, Chico Machado, que foi convencido que a proteção do Rio Macaé vai dar mais água e de melhor qualidade para os seus queridos boizinhos lá em Macaé. E assim avançamos combinando a defesa do ambiente, o turismo e garantindo água para os humanos e também para os nossos queridos animais. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 5159A de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Madureira Esporte Clube, para fins de preservar o esporte, a saúde e o bem-estar de toda a população. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei 2728A de 2023, de autoria dos deputados Tia Ju, Élica Taquimoto e Giovanni Ratinho, que altera a lei 4510, de 13 de janeiro de 2005, para conceder a isenção do pagamento de tarifas nos serviços de transporte intermunicipal, de passageiros por ônibus do Estado do Rio de Janeiro, para alunos bolsistas, matriculados em escolas do sistema ESO. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei 3890A de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que institui o programa de doação de materiais para estudantes de graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e com desempenho acadêmico destacado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, para discutir, não? Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo, deputado Vinícius Cozolino, para declaração de voto. Senhora Presidente, as políticas públicas não funcionam num vácuo, isoladas do mundo. E é necessário estar permanentemente construindo um entorno que garanta a promoção de seus resultados. A diversificação dos alunos do ensino superior, através das universidades públicas, das cotas ou do ProUni, muitas vezes não são o suficiente para a manutenção ou bom aproveitamento desses estudantes nas instituições de ensino. E é por isso que o programa de doação de materiais para estudantes de graduação visa suprir essa lacuna, proporcionando aos alunos de baixa renda e também aos alunos que tenham alto desempenho os recursos necessários para que possam acompanhar adequadamente o conteúdo dos cursos e realizar as suas atividades acadêmicas com dignidade e também qualidade. As doações para esse programa poderão ser realizadas por diversas entidades, como do Sistema S, Fê Comércio, Firjan, organizações não governamentais e veteranos ou outros colaboradores interessados. E essa diversidade de fontes de doação amplia as possibilidades de captação dos recursos materiais garantindo sustentabilidade ao programa. Obrigado. Há sobre a mesa requerimento na forma regimental para a prorrogação da presente sessão por 45 minutos para a conclusão da pauta. Requerimento da lábora do deputado Luz Paulo. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei 1697 de 2023 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei estadual 5645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do influenciador digital a ser comemorado no dia 17 de maio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai ao autógrafo. Anuncio o projeto de lei 1779 de 2023 de autoria do deputado Luz Paulo, que dispõe sobre o cancelamento e a substituição por motivo de defeito, perda ou roubo de cartão Rio Card Mais e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai ao autógrafo. Anuncio o projeto de lei 3974 de 2024 de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei 5645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia estadual do católico apostólico romano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai ao autógrafo. Anuncio o projeto de lei 4039 de 2024, de autoria do deputado Bruno Buareto, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a corrida de montanhas e triggas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai ao autógrafo. Anuncio em discussão única o projeto de resolução 868 de 2024, de autoria do deputado Daniel Libreirão, que concede o título de cidadão de Estado do Rio de Janeiro, a senhora Tânia Cristina Magalhães Bastos e Silva, vereadora do município do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável. relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. A abstenção da bancada do PT ou só da deputada? Da deputada Élica, da deputada Magna do MST, da bancada do PSOL e abstenção do deputado Carlos Mink. Anuncio indicação... Bom, excetuada as abstenções, vai o projeto à promulgação. Anuncio indicação legislativa 221 de 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no município de São João de Miriti, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado Felipe Poubel. Em discussão... Presidente... Pois não, deputado. Primeiro, pela enésima vez, trata-se de TIS, projeto de indicação simples e não indicação legislativa. Então, na forma, eu queria registrar o meu voto pela TIS e, no mérito, votar contrário. É a abstenção da bancada do PSB. Eu e o deputado ecossocialista, Jair. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu estava anunciando a discussão quando o deputado Luiz Paulo fez a ponderação sobre a TIS. É para discutir, deputado? Tá. Então, só um minutinho. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação com abstenção do PSB, deputado Carlos Mink e do deputado Jair, deputada Élica. Abstenção? Abstenção da deputada Élica, Abstenção da deputada Magna do MST. Voto contrário do deputado Luiz Paulo. Abstenção da deputada Marta Rocha. Deputado Yugi. Abstenção da deputada, perdão, abstenção da bancada do PSB. Bom, encerrada a ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo, não quer fazer uso da palavra. Segundo orador inscrito, é a deputada Gisele Monteiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Obrigada, presidente. Serei breve. Pois não, deputada. Pode fazer uso da palavra. Deputados, vou contar a história de um jovem oriúnto da favela, filho de pai negro, morador de abrigo e mãe missionária. Após esse jovem ser acusado de um crime bárbaro, ele se entrega voluntariamente à polícia para se defender. Ele é preso sem ao menos ser escutado. Ao longo dos anos em que ele apodrece na cadeia, foi descoberto um laudo pericial comprovando que ele não cometeu esse crime. foi revelado que quem o acusa já havia pedido dinheiro a ele e ele se negou a pagar. Ele se negou a dar qualquer quantia e assim ele foi preso, sem ao menos ter oportunidade de se defender. A própria testemunha que sempre foi contra ele acabou confessando que foi obrigada a forjar provas para prender esse jovem. Esse jovem está esquecido na cadeia. Já mataram a razão dele de viver. O nome dele, senhores, é Gabriel Monteiro, meu irmão, preso injustamente. O crime dele foi combater as máfias no Rio de Janeiro. Obrigada, presidente Marta. Próxima, a hora da inscrita, a deputada Dani Monteiro. Boa tarde a todos, a todas que nos acompanham. Faço uso agora da fala no expediente final para refletir acerca de um tema que, por vezes, vem retornando aqui no nosso plenário. Esteve hoje na entrevista do governador Cláudio Castro no Bom Dia Rio e é um tema recorrente nesta casa desde o período da pandemia. Bom, queremos falar aqui sobre a situação da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e expressadamente sobre a DPF 635. Bom, são repetidas operações policiais que ocorrem no nosso estado e operações que parecem ter a única estratégia de letalidade e policiamento extensivo. Ela vem sobre a justificativa de combater o crime organizado, mas ocorre, sobretudo, para que se faça esse combate a partir da caça, da busca por aqueles que trabalham diretamente no varejo de drogas, sem ir diretamente no que é a centralidade, a coluna vertebral do crime organizado no nosso estado. Ou seja, o desmantelar do poderio econômico e das rotas do tráfico deveria ser prioridade da nossa segurança pública e não atentar contra a vida do trabalhador em grandes vias como a Avenida Brasil, episódio que ocorreu na semana passada no nosso estado, onde trabalhadores no seu ir e vir para o trabalho tiveram que se ajoelhar, se esconder atrás da mureta da Avenida Brasil para garantir as suas próprias vidas. Bom, eu quero, na verdade, retomar esse debate do início. O conceito de segurança pública, ele não é a segurança de alguns em detrimento dos outros. Segurança pública é um conceito que garante a segurança cidadã de todos e todas e é o braço direto da manutenção dos outros direitos sociais. Então, não pode, não deve o governador ir em rede pública para defender operações que são sistematicamente desastrosas. Se hoje, por nosso estado, passa uma reorganização do crime organizado nacional, não é com enfrentamento bélico que daremos conta disso. A DPF 635, ela nada mais é do que um convite ao governador Cláudio Castro a repensar as suas estratégias no campo da segurança pública. Afinal, o que Cláudio faz, o que Witzel fazia, nem é novo. Só talvez seja novo o quanto que a espetacularização da violência da segurança pública elege e torna alguns políticos de extrema direita popular. Porém, essa lógica bélica já fez com que o Estado brasileiro fosse condenado. A gente tem, há pouco mais de duas décadas atrás, o episódio ocorrido em Nova Brasília, que foram dias de operação policiais que deixaram mais de 20 vítimas e um rastro de medo e terror por parte do complexo da Penha. Então, hoje, o Estado brasileiro, a partir do julgamento feito na OEA sobre esse caso Nova Brasília, ele foi condenado. e um dos elementos da condenação era a mudança da estratégia da segurança pública. Então, é a partir dessa condenação de Nova Brasília que diversos especialistas do campo da segurança pública, defensores e defensoras de direitos humanos, impetraram a ADPF 635 no STF, uma ADPF que prevê estratégia para que operações policiais ocorram. Afinal, esse bang-bang desenfreado que acontece ora na Avenida Brasil, ora nos becos e vielas das nossas favelas, só leva vítimas inocentes ao óbito, só desmembra e desmantela famílias inteiras e é totalmente ineficaz no combate ao crime organizado. Não adianta a gente pensar, por exemplo, como acabar com o roubo de carros se a gente não entender que aquele carro roubado é levado para um ferro velho para desmonte. Não adianta perseguir apenas o ladrão que entra no carro dos outros e leva esse bem embora. É preciso agir com inteligência, inteligência que o governador inclusive ignora no nosso debate orçamentário, debatia aqui anteriormente o quanto que o investimento bélico, na lógica bélica da segurança pública, está expressa no orçamento e quanto há um desinvestimento nas áreas de capacitação, treinamento dos policiais e também sobretudo na polícia técnico-científica que é um braço basilar das investigações de uma polícia que se preza, uma segurança pública que prioriza a inteligência. Bom, a DPF 635 ela é sobretudo uma ferramenta que prevê essa mudança de estratégia por parte do governador e sobretudo para que tenha operações que sejam previamente avisadas ao Ministério Público mas que também sejam previamente organizadas. A gente fala de uma DPF 635 que pode ser uma ferramenta fundamental de combate ao crime organizado. A gente fala de uma DPF 635 que pode reduzir a letalidade policial. Uma DPF 635 que inclusive protege a vida dos agentes de segurança pública que hoje são levados ao limite da sua humanidade ao promover as verdadeiras cenas de guerra que a gente vê no nosso Estado. A gente tem dados do Geni da UF que divulga a eficiência das operações policiais. Vem fazendo essa medição o deputado Yuri para pensar o quanto que essas operações que trazem um rastro de medo e terror para os nossos trabalhadores fluminenses se elas de fato trazem eficácia. A operação por exemplo que ocorreu na semana passada na Avenida Brasil a medição de eficiência dela ficou na casa de 1.4. Isso é muito aquém do que poderia ser isso. São dados inclusive parte desses critérios colocados nessa medição do Geni da UF são oriundos dos próprios relatórios das polícias. Qual é a quantidade de drogas, de armas apreendidas, quantos criminosos presos, quantos vitimados ou cidadãos que são diretamente impactados por essas operações. Então, uma operação policial, por exemplo, que tenha um ou duas pessoas feridas, ela é uma operação que demonstra menos eficiência porque ela coloca o cidadão diretamente na linha de frente do confronto da segurança pública com o crime organizado. Então, a DPF 635 ela pretende reduzir o uso indiscriminado da força policial. Ela pretende que isso seja uma escalonagem que proteja inclusive a vida dos nossos trabalhadores e dos nossos jovens. Está lá, por exemplo, que na DPF 635 um dos encaminhamentos é a priorização das investigações de homicídios de crianças e adolescentes. Há uma legislação aqui nessa casa que eu sou coautora, bem como deputada Marta Rocha, uma lei de autoria primária da deputada Renata Souza. Essa lei ela é um desdobramento de uma dessas recomendações da DPF 635 e por vezes não é utilizada. A gente vê aqui os nossos familiares vítimas de violência do Estado enfrentando uma árdua luta para levar o assassinato dos seus entes queridos para os tribunais e muitas vezes tendo julgamentos que não são, que não priorizam a segurança pública que valoriza a vida. Hoje a gente acompanhou o júri popular do caso de Marielle Anderson, um júri que provavelmente levará uma decisão histórica de condenação, mas que infelizmente não reflete a realidade dos julgamentos feitos dessas mortes ocorridas a partir da intervenção policial. Então você tem casos como o do Jonathan, filho da Ana Paula Gomes, uma mulher preta favelada de manguinhos, que o caso do filho dela, os policiais que atiraram e atentaram diretamente contra a vida de Jonathan foram absolvidos pelo júri popular. Então são pouquíssimos casos que são levados ao júri e menos ainda que chegam a um resultado onde os verdadeiros culpados são ali condenados. E tudo isso, hoje, seja esse sistema de justiça, seja esse sistema de segurança pública, tudo isso reflete diretamente no que vivemos no nosso Estado. Não adianta a governador ir a público defender o fim da DPF-635 sem trazer outras estratégias. Não adianta dizer que ele está combatendo o crime como nunca se combateu, porque há pelo menos três décadas essa é a lógica da segurança pública, militarizada, o confronto, sem a perspectiva de uma polícia que seja investigativa, que trabalhe a prevenção também ao cometimento dos crimes. Então, uma realidade muito triste é que, na condição de presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da qual, diariamente, a nossa salinha aqui, no 24º andar, é alvo de constantes atendimentos. Diversos familiares que são violados diretamente nessa guerra insana que a segurança pública promove, bate lá na porta da comissão. As pessoas, muitas vezes, não têm dinheiro para enterrar seus entes queridos. As pessoas não têm dinheiro para chegar até o sistema prisional e visitar seus entes queridos. Muitas vezes, eles nos pedem ajuda por prisões injustas de crimes que não foram cometidos por essas pessoas, mas que, ainda assim, essas prisões foram sustentadas. Então, diariamente, a gente lida na porta da nossa CDH com o que são as mazelas dessa política nefasta e ineficiente de segurança pública. E, por isso, nessa condição, a gente não poderia deixar de travar esse debate aqui sobre a DPF 635, porque aqueles, hoje, que querem derrubar a DPF 635, eu chamo para um debate honesto. Que outra política, que intervenção que foi feita aqui, e houve intervenção no período da Copa, houve intervenção federal na Maré, houve intervenção na pasta inteira da segurança pública, em que momento essa lógica militarizada, de fato, trouxe números eficientes. O Estado do Rio de Janeiro sempre esteve lá nos altos índices de cometimento de crime, de homicídios e de prisões, e, ainda assim, não consegue, ano após ano, dificultar o fortalecimento das organizações criminosas que, cada vez mais, vêm atentando aos territórios. A gente vê uma realidade de facções que, cada vez mais, adentram numa lógica fundamentalista, numa lógica de controle ainda mais autoritário da vida dos favelados e faveladas. Então, não bastasse o extorquir econômico, o uso indevido do território para manutenção das atividades criminosas dessas organizações, agora, ainda há de se lidar com o controle dos aspectos culturais, com o controle desses corpos. E, nada disso, a gente vê o governador aí numa mídia para fazer esse enfrentamento. Agora, ele quer enfrentar quem tem soluções para ajudar o Estado. Ele quer ir à linha de frente contra os defensores e defensoras de direitos humanos desse Estado. Com estes que, historicamente, defenderam a vida, defenderam a dignidade, que Cláudio Castro vê seus inimigos. É por isso que ele continua mirando errado e assassinando inocentes, porque ele vê dentro dos seus pares, dentro daqueles que querem, sim, o bem do Estado, inimigos. e os verdadeiros inimigos, por vezes, não são perseguidos. O programa Cidade Integrada é uma outra falácia. Ele não integra a comunidade do Jacarezinho ou mesmo da Musema Cidade. Ele não traz dignidade a esses territórios e, sobretudo, ele não acabou com o controle do crime organizado nessas regiões. A gente quer defender, sim, aqui a manutenção da DPF M3-5, mas, sobretudo, defender uma política de direitos que valorize a vida. É isso que todos os especialistas e defensores e defensoras de direitos humanos trataram ao levar a DPF M3-5 ao Supremo, almejavam. É simples. A gente quer o bem viver de todos e todas desse Estado e não apenas uma segurança pública que fortalece e valoriza alguns que faz com que políticos de extrema direita cheguem ao poder. A gente quer, de fato, uma segurança pública cidadã. Então, tenho muito orgulho de ser também parte, autora, ser ali a Mico Escuro e da DPF M3-5. O pessoal tão logo foi informado da DPF, tão logo adentramos nessa ação e seguiremos aqui defendendo que matar cidadão, perseguir cidadão, vitimar cidadãos, colocar em plena Avenida Brasil uma lógica policialesca, é sim um descumprimento de preceito fundamental da nossa Constituição. Portanto, a DPF M3-5 é mais do que legítima. Governador, o papo é simples. Você não pode matar trabalhador. Você não pode colocar as forças de segurança a mirar na cabecinha da juventude ou dos favelados e faveladas. os trabalhadores podem e devem ter o seu direito de ir e vir, sobretudo pela garantia do próprio direito ao trabalho, de circular pela cidade. Então, é inadmissível que você vá a público falar que não é descumprimento de preceito fundamental constitucional matar civis, matar inocentes, colocar uma lógica de medo e terror na cabeça do trabalhador. Isso sim é um descumprimento e isso sim faz com que a DPF tenha sim chegado ao final, tenha sido exitosa, tenha contado com a maioria do colegiado daqueles que são a maior autoridade judicial do nosso país. Então, a DPF, ela seguirá forte e fortalecida e ela seguirá lembrando, governador, que você não é dona do Estado, que você não pode fazer o que quer com a vida dos trabalhadores e da juventude. Obrigada, deputada. O que eu ia pedir à vossa excelência se podia presidir aqui enquanto o deputado Yuri faz uso da palavra? Deputado Yuri, por favor, vossa excelência dispõe de dez minutos. Muito obrigado, presidenta, dessa sessão, companheira, deputada Marta Rocha, deputada Dani Monteiro e a todos que nos assistem. Antes de tudo, eu quero agradecer ao meu povo de Petrópolis pelos 36.611 votos. Esses votos que já foram um segundo passo desde que nós fomos para o segundo turno nas eleições de Petrópolis, enfrentando as máquinas que governam aquela cidade, a cidade que eu amo, a cidade que eu vivo, a cidade que eu crio os meus filhos, a cidade que eu acredito, há mais de 20 anos. A gente conseguiu vencer uma máquina no primeiro turno, mas, infelizmente, não conseguimos vencer outra máquina no segundo turno. No final das contas, a velha política se organiza, o sistema dá conta de tentar frear qualquer tipo de candidatura que seja diferente e que tenha uma proposta de mudança de verdade. Não tem problema, nós saímos aí de cabeça erguida, tentamos debater ao máximo a cidade que a gente sonha, que é uma cidade do cuidado, com oportunidades, uma cidade resiliente e sustentável. Que pena que não deu para debater mais, porque não tivemos debate no segundo turno, Petrópolis foi a única grande cidade que não teve, Cabo Frio teve, Nova Friburgo teve, Campos teve, Niterói teve, e, infelizmente, nenhum grande veículo de imprensa se dispôs a fazer o debate. É claro que a gente sabe que tem muitos interesses por trás disso, mas também não tem problema, porque a gente acredita na democracia, a gente deseja sorte ao novo governo que vai assumir, apesar de termos uma descrença grande por conta dos compromissos, por conta de quem está por trás, todo mundo sabe quem vai mandar, mas, enquanto deputado estadual, continuarei trabalhando pelo Estado do Rio de Janeiro, as nossas cidades, em especial a cidade de Petrópolis. Vou continuar levando recursos, vou continuar articulando os programas federais e estaduais, vou continuar fiscalizando o governo do Estado e também o futuro prefeito de Petrópolis, que é o que eu tenho feito até aqui, já que a Prefeitura recebe muitos recursos estaduais e, como diz a Constituição do Estado, o papel de um deputado é fiscalizar tudo o que acontece no nosso território fluminense. Então, seguirei cumprindo isso no Estado do Rio de Janeiro, em todas as cidades e, em especial, na nossa querida cidade de Petrópolis, ao qual eu serei eternamente grato por ter sido o vereador mais votado, o deputado estadual mais votado, por ter ido ao segundo turno e por ter tido quase 40 mil pessoas ao meu lado para poder enfrentar essas forças políticas que representam um atraso, mas, como eu disse, que agora a gente vai ajudar ainda mais a cidade para ver se a gente consegue realmente evoluir em alguma perspectiva de política pública. Eu fico chateado por conta da gente estar num momento muito difícil no Estado do Rio de Janeiro, chateado, mas imbuído e esperançoso de um forte trabalho de fiscalização e de proposição aqui na Assembleia Legislativa. A chateação vem mais pelo fato da gente perceber que o Estado ainda tem dois anos com um governador irresponsável, com um governador mentiroso, com um governador que tem as piores articulações políticas que a gente já viu recentemente à frente desse Estado. Quando estamos aqui nas discussões de votação sobre o plano plurianual, sobre o projeto de lei orçamentária anual, a gente percebe o quanto que mesmo tendo vendido a CEDAI, tendo dezenas de bilhões de reais, mesmo tendo maioria nessa casa, mesmo tendo uma base de apoio gigantesca de prefeitos, você percebe que o governador Cláudio Castro vai conseguir entregar um Estado pior do que pegou. Também não ia ser diferente, já que foi vice de Wilson Witzel, já que sempre esteve ao lado dessa turma que está destruindo o Estado do Rio de Janeiro há muito tempo. Quando a gente olha uma dívida que vai além de 190 bilhões, ou seja, a gente entende que vai ser necessário parar o Estado por dois anos só para pagar o que deve. Então teria que fechar hospitais estaduais, colégios estaduais, sucatear o que já está sucateado, mas sucatear mais ainda a infraestrutura do Estado, os programas de transferência de renda, pensar não ter política de transporte, não ter política de nada se dependesse da irresponsabilidade fiscal do atual governador. Dever mais de 190 bilhões para a União não é só uma injustiça do regime de recuperação fiscal que ele mesmo assinou, não é só um problema de muitas gestões que passaram por aqui, é também de alguém que conseguiu piorar o que já estava ruim, que é o atual governador Cláudio Castro. A dívida está crescendo enquanto se diminui o nível de arrecadação do que está na dívida ativa, ou seja, do que os grandes devedores devem para o Estado do Rio de Janeiro. E aí, você que está me assistindo, nós aqui da oposição não estamos dizendo daquele pequeno empresário, daquele médio empresário que está aqui nas cidades buscando gerar emprego e renda junto dos trabalhadores e trabalhadores. Nós estamos dizendo do que está disponível lá no site da Secretaria de Fazenda, dos grandes devedores do Estado do Rio de Janeiro que o governador simplesmente não cobra. E que você tem ali também centenas de bilhões que poderiam ser arrecadados e ajudar o Estado do Rio de Janeiro a superar essa crise que ele enfrenta e que, de novo, é endossada, é continuada e é piorada pelo atual governador. E aí, quando eu olho isso e percebo na minha cidade e percebo na região serrana do Estado do Rio de Janeiro e em outras do interior, o quanto que essa máquina do Estado não trabalha para o bem-estar do povo, mas trabalha para os seus aliados. Então, se o quadro hoje é drástico, o quadro hoje é de chateação, é de desesperança no futuro do Estado do Rio de Janeiro, não tenha dúvida que isso está muito alinhado com o projeto de poder de Cláudio Castro, de seus grandes aliados, para poder perpetuar, inclusive, nas nossas cidades, esse tipo de política que não melhora a vida de ninguém, a não ser a dele mesmo e dos seus grandes aliados. Então, nós vamos ter aqui, Dani Monteiro, minha companheira deputada, dois anos de muito enfrentamento. Eu fico triste que não são enfrentamentos para a gente poder avançar nos direitos da população das cidades do Estado do Rio de Janeiro. É um enfrentamento para tentar segurar esse retrocesso, para tentar segurar essa terra arrasada que Cláudio Castro está deixando o Estado do Rio de Janeiro. Além do problema orçamentário, fiscal, financeiro, nós tivemos aí, recentemente, esse caso absurdo na Secretaria de Estado de Saúde, ao qual o doutor Luizinho, que manda naquela secretaria, trouxe primo, tia, tio, parente, e causou aí a infecção por HIV de pessoas que contavam com transplante de órgãos, no qual o Brasil é referência, então não foi um ataque só àquelas famílias, o que por si só já é desumano, mas um ataque ao Sistema Único de Saúde, depois de tanto esforço de profissionais de saúde, depois de tanto esforço de legisladores e legisladoras, de gente, de servidor, de gente que passou de maneira séria pela gestão da saúde pública, perceber que, para poder fazer um esquema, o Estado do Rio de Janeiro, na figura de doutor Luizinho e seus aliados, simplesmente deu as condições para infectar pessoas com HIV, pessoas que contavam com aquilo, com transplante de órgão, para poderem ter o direito garantido na Constituição, garantido pelos princípios do SUS de sobreviverem. Isso, assim, é uma coisa absurda, absurda, e a gente não pode normalizar, e a gente não pode esquecer, na região serrana estão pipocando escândalos de licenciamento ambiental. A minha região, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Três Rios, virou ali uma espécie de laboratório da qual a especulação imobiliária pode fazer o que quer. Eu não sou contra a construção civil, pelo contrário, a construção civil é importantíssima para gerar emprego e renda nas nossas cidades, mas eu sou contra crime ambiental a favor da especulação imobiliária que gera dano ambiental, dano social e dano econômico, porque depois é o Estado que tem que dar conta da corrupção por trás de um licenciamento que impacta toda uma comunidade e a natureza. Então, a gente está percebendo o Ministério Público direto denunciando os crimes ambientais na região serrana. Então, você olha para a questão orçamentária, é crise. Você olha para a saúde pública, um desserviço, um absurdo histórico com essa situação do transplante de órgãos infectado por HIV. Você olha para a política ambiental, é um caso absurdo de terra arrasada, de desmatamento e de flexibilização dos desmatamentos. E aí, você olha para um todo o Estado do Rio de Janeiro e você percebe que não tem propósito, não tem futuro. Qual é a grande política econômica que Cláudio Castro vai deixar para o futuro do Estado do Rio de Janeiro? Essa casa, antes mesmo de eu chegar, discutiu o PEDES, esse plano estratégico para o desenvolvimento econômico e social. Nós estamos aqui de novo discutindo, 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 medindo o que foi e o que não foi, só ver que não foi nada. Mais um PPA cheio de distorções, mais um projeto de lei orçamentária cheio de déficits. E não é possível que a maior parte da imprensa não está percebendo isso. É claro que tem um jornalismo sério que denuncia, que está enfrentando. É claro que esse parlamento tem colegas que estão enfrentando, estão denunciando. Mas assim, não me parece que existe hoje um consentimento real do tamanho da crise que a gente está vivendo nesse estado do Rio de Janeiro. E que, de novo, estou saindo de uma eleição municipal agora, se reverbera na prática política, em especial no interior, que tem sido cada vez mais definido pelo forte poderio econômico, pela forte política de alianças desses partidos que estão em torno do governador Cláudio Castro, e por uma política que está cada vez mais esvaziada de qualquer tipo de proposição e cada vez mais vinculada a um novo coronelismo que está imperando nas cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, aproveito aqui esse lugar que o povo me deu de estar na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro para poder fazer a denúncia disso e tentar apontar quais são os desafios dos próximos dois anos. E aí, falando um pouco da atuação do mandato popular ainda para esse final de 2024, nós entramos com requerimento na CPI dos serviços delegados ao qual eu faço parte, convocando a Enel para fazer o questionamento do plano de contingência de como ela está preparada para as chuvas e o que ela fez até agora de podas, de contratação extra de equipes, de monitoramento, de relação com as prefeituras, em especial com a prefeitura de Petrópolis, porque é uma cidade que é marcada por esses problemas de fim, de conexão, de energia elétrica por conta das chuvas, aí depois fica um jogo de empurra, a Enel joga para a prefeitura, a prefeitura joga para a Enel e ninguém resolve. Então, a gente está convocando, eu fiz o pedido, caso os outros colegas da CPI aprovem, a Enel vai ter que vir aqui se explicar para dizer o que foi feito e como ela está preparada para o período de chuvas. Estou focando isso agora em outubro, novembro, para que a gente não tenha mais surpresas e comerciantes perdendo seus produtos e pessoas idosas e crianças perdendo seus medicamentos e famílias em vulnerabilidade perdendo seus mantimentos, já que não tem energia e o pouco que estava na geladeira estraga, porque nós chegamos a ter a ausência de 14 horas, alguns bairros 48 horas, teve cidade que ficou 72 horas sem energia e esse absurdo não pode mais acontecer. Então, a gente pediu essa convocação da Enel para fazer esse questionamento. Num outro braço de trabalho pela Frente Parlamentar de Prevenção das Tragédias que eu coordeno aqui nessa casa, nós vamos iniciar um trabalho de apuração junto às prefeituras e também perante o governo do Estado para saber o que está investido para o próximo verão. Quais são as cidades que têm plano de contingência, quais são as defesas civis que estão estruturadas, se a defesa civil do Estado e o corpo de bombeiros estão preparados, porque a gente teve uma surpresa absurda de que durante essa tomada de incêndios que as nossas cidades sofreram durante a enchiagem, estavam com o helicóptero do bombeiro quebrado, sem manutenção, sem nenhum tipo de suporte a quem estava lá na frente, os próprios bombeiros, os brigadistas, os voluntários, os guardaparques que lutam pela preservação das nossas unidades de conservação, que lutam para que o incêndio não passe deixando tudo para trás pelas nossas cidades do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos fazer esse questionamento dos planos de contingência e da infraestrutura de resposta e preparação nas cidades, tanto as prefeituras quanto o governo do Estado. E vamos chamar a sociedade civil para isso, que é a forma como a gente tem trabalhado na frente parlamentar de prevenção às tragédias até aqui. Então, pessoal, não vai faltar trabalho. Nós temos também os debates das emendas parlamentares e, como sempre, vamos fazer no nosso mandato popular um processo participativo. Já tem emenda parlamentar que nós aprovamos nessa Casa aqui, já chegando na ponta, já chegou a emenda parlamentar para a UERJ em Petrópolis, já chegou a emenda parlamentar para o 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis, já chegou a emenda parlamentar para a compra de novos carros para a Defesa Civil em Petrópolis, vai chegar a emenda parlamentar em Areal, que vai garantir a construção de unidades de saúde, que vai garantir, inclusive, uma unidade de saúde no Quilombo, Boa Esperança, vai chegar a emenda parlamentar para as agentes comunitárias de saúde lá em Paraíba do Sul, enfim, todo um trabalho que nós fizemos no ano passado, começa a ser executado agora e, ainda nessa semana, nós vamos protocolar as próximas emendas parlamentares para o ano que vem e, como sempre, vamos fazer isso junto das cidades, em especial a cidade de Petrópolis e também fazendo parcerias com os deputados e as deputadas federais, nossos companheiros e companheiras, para poder realmente influenciar na política pública e fazer um investimento naquilo que é de mais urgente e de mais fundamental para o povo do Estado do Rio de Janeiro e das suas cidades. Bom, gente, estou de volta a essa casa, fiquei num período eleitoral participando de forma online, vim aqui para cumprir as minhas tarefas quando o fator presencial era muito importante e, como sempre, grato ao povo de Petrópolis, grato ao povo da região serrana e do interior do Estado do Rio de Janeiro e grato a todo o Estado do Rio de Janeiro que sabe que a gente precisa fazer uma política mais popular, uma política que enfrenta e que propõe, uma política que não tem medo de realmente tentar construir um caminho diferente para as nossas cidades do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Dani Monteiro. Um grande abraço. Obrigada, deputado Yuri. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Obrigada. Obrigada, Dani.